Esta canção é mais que mais uma canção Quem dera fosse uma declaração de amor Romântica, sem procurar a justa forma Do que me vem de forma assim tão caudalosa Te amo, te amo eternamente Te amo Se me faltares, nem por isso eu morro Se é pra morrer, quero morrer contigo Mi soledad se sente acompanhada Por isso, às vezes, sei que necessito Tu mano, tu mano, eternamente Quando te vi, sabia que era certo E se temor de achar, me descoberto Tu me desnudas com sete razões Me abres o pecho sempre que me comas De amores, de amores Eternamente, de amores Se alguma vez, me sinto derrotado E não sei a ver o sol cada manhã Pensando ao credo que me has ensinado De amores, de amores De amores, de amores Eternamente, de amores Eternamente, Yolanda Eternamente, Yolanda Eternamente, Yolanda Eternamente, Yolanda